Olá, Calouso. Eu me chamo Adolfo, sou do povo Chavante, eu faço letras portuguesas. Olá, eu sou Raílson Pereira, sou estudante do curso de administração e sou do povo Pocama, de Sapotal, Amazonas. Meu nome é Uri, eu sou do povo Carajá, eu faço geografia. E uma mensagem para você que é, Calouso, sejam todos bem-vindos ao INB, e principalmente aqui na Maloca, que é o centro de convivência dos povos indígenas, que é o local onde a gente costuma trocar experiências, vivências. Como vocês sabem, aqui a gente encontra vários povos, várias etnias, e aqui a gente costuma descansar, estudar. E uma coisa que eu tenho a dizer para vocês, não tenham medo, sinto-se acolhido, se qualquer coisa, nos procurem. E para os calouros, gostaria de dizer que a UNB oferece muitas oportunidades de projetos de pesquisa, de tutoria, de monitoria, e que são muito importantes para a consolidação e para a ampliação dos conhecimentos acadêmicos. E recomendo fortemente que mergulhem nelas. Deseem um bom semestre a todos e bem-vindos. Uma mensagem para você, Calouros, e seja bem-vindo aqui na UNB. Nós estamos aqui para apoiar vocês, para ajudar vocês. E qualquer coisa, nós estamos aqui. E conta com a gente. Aqui é o nosso território, e aqui é o nosso lugar. E aqui é o nosso lugar.